Olá, amigos, eu sou o Luciano Seixas e começa agora mais um Café com a Presidenta Dilma. Bom dia, Presidenta. Bom dia, Luciano. E bom dia aos nossos ouvintes. Presidenta, a educação em tempo integral já é uma realidade em muitas escolas públicas brasileiras. Conta pra gente, como é o programa do governo federal para esses estudantes? Olha, Luciano, o programa Mais Educação, Educação em Tempo Integral, é responsável por uma grande transformação que já estamos fazendo em 15 mil escolas no ensino fundamental de todo o país. 2,8 milhões de estudantes, do primeiro ao nono ano hoje, já ficam na escola o dia todo. Eles participam de atividades orientadas que vão, desde o acompanhamento das tarefas escolares até a prática de esportes, aulas de artes e informática. Tudo isso em um turno complementar. Até o fim do ano, o Mais Educação estará em 30 mil escolas públicas. Vai aí alcançar 5 milhões de estudantes em todo o Brasil, inclusive na área rural. Isso significa que vamos alcançar a meta que tínhamos para 2014. E queremos mais. Nossa nova meta, Luciano, será chegar a 60 mil escolas. Presidenta, antigamente só as crianças de escolas particulares tinham acesso a essas atividades. É, Luciano. Ter acesso à escola em tempo integral era mesmo um privilégio das famílias de maior renda e dos países desenvolvidos. Mas agora, com mais educação, escola integral, mais crianças e adolescentes do Brasil que estudam em escolas públicas também têm acesso a essas atividades. Elas ficam na escola no mínimo 7 horas por dia, lá recebem um lanche pela manhã, almoçam e depois, à tarde, fazem um novo lanche. E o que é importante, têm reforço em matemática, português, ciências, praticam esporte, têm aula de arte e ainda fazem informática. O MEC está com as inscrições abertas para novas adesões das prefeituras até o dia 30 de março. Vamos investir, para você ter uma ideia, Luciano, 1 bilhão e 400 milhões de reais neste ano de 2012 para garantir a estrutura do Mais Educação a todas as escolas inscritas no programa. Como são selecionadas as escolas para o Mais Educação, Presidenta? Olha, Luciano, nossa prioridade neste ano são as escolas onde estudam os beneficiários do Bolsa Família e também aquelas que tiveram uma avaliação baixa do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica do MEC. As atividades complementares, Luciano, podem contribuir muito para melhorar a qualidade da educação das nossas crianças. Foi exatamente isso que aconteceu com a Pietra, que mora lá em Esteio, no Rio Grande do Sul. Ela começou a fazer judô na escola com mais educação e aprendeu a gostar e a se dedicar ao esporte, que exige, Luciano, muita disciplina. No ano passado, a Pietra ganhou um campeonato gaúcho de judô na sua categoria. Neste ano, ela mudou de escola porque foi para o ensino médio, mas se tornou um exemplo, uma referência, incentivando outras crianças. E essas atividades estão melhorando o desempenho dos alunos? Luciano, esse é o efeito mais importante do programa, melhorar o aprendizado e o interesse dos estudantes pela escola. No Rio de Janeiro, por exemplo, os estudantes do quinto e do nono ano do Mais Educação conseguiram aumentar suas notas de português e de matemática. Isso mostra como a escola, em tempo integral, é importante para dar aos estudantes novas oportunidades. É uma forma, Luciano, de superar desigualdades, permitir que todas as crianças tenham uma boa educação e tenham acesso a atividades que serão muito importantes para o seu futuro. É uma mudança na forma de fazer educação no Brasil. Aliás, Luciano, eu não posso deixar de comentar e de homenagear uma pessoa que sempre lutou pela educação em tempo integral. O Leonel Brizola, que começou a fazer isso no Rio, mas não teve condições de implantar, porque estava fazendo isso localizadamente. Agora, o MEC vai fazer um grande esforço para segurar a educação em tempo integral para os nossos alunos. Antes de terminar o programa de hoje, Presidenta, eu queria pedir que a senhora explicasse para os nossos ouvintes a mudança no programa Minha Casa Minha Vida, que a senhora anunciou no Dia Internacional da Mulher. Ah, Luciano, essa mudança é um reconhecimento do papel que a mulher brasileira desempenha como chefe de família. A partir de agora, as moradias do Minha Casa Minha Vida, adquiridas pelas famílias com renda até R$ 1.600, vão ser registradas sempre no nome das mulheres. Elas serão donas do imóvel, mesmo em caso de separação ou divórcio. É uma garantia, Luciano, muito importante para as mulheres e para as suas famílias, pois a gente sabe que nessas horas, a maior responsabilidade pela educação e sustento dos filhos acaba ficando mesmo é com as mulheres. O pai só terá direito à propriedade quando tiver a guarda exclusiva dos filhos. Essa é uma mudança importante, porque valoriza as mulheres, protege as crianças, garante um futuro melhor para todos os brasileirinhos e as brasileirinhas. Presidenta, nosso tempo chegou ao fim. Obrigado por mais esse café. Eu é que agradeço a você, Luciano, e também aos ouvintes que nos acompanharam hoje. Você que nos ouve pode acessar o Café com a Presidenta na internet. O endereço é www.café.ebc.com.br. Nós voltamos na próxima segunda-feira. Café com a Presidenta.